Que decepção. Sei que você nunca confia muito em Cuara, mas... Mas eu nunca pensei que ele fosse chegar a esse ponto de incitar as pessoas contra mim e pelas minhas costas. Fez bem mais do que isso, tio. Foi desrespeitoso com o senhor, diante de toda aquela gente. Fazê-lo esperar para falar com ele é mais um desaforo. Se quiser, posso voltar lá e trazê-lo à força. Não é preciso, Josué. Estou aqui como você pediu, Moisés. Diga, Cuara. O que pretendia reunir naqueles homens? Abri seus olhos. Não seja cínico, Cuara. Agiu como um traidor, jogando o povo contra o nosso líder. Um homem escolhido pelo próprio Deus para nos guiar. Veja bem. Não vim aqui para brigar. Tanto porque eu tenho uma grande admiração por você, Moisés. Um homem que cresceu num palácio. Que sabe ler, que sabe escrever. Que fala várias línguas. Um homem que foi o arquiteto do faraó. Exime o guerreiro. Enquanto eu... Conheci apenas a vida dura e sofrida de um escravo. Mesmo assim, Moisés. Ou talvez até mesmo por isso. Eu sinto que eu tenho condições para guiar esse povo. Justamente porque eu sei exatamente tudo o que eles passaram a vida inteira. Ao contrário de quem cresceu em meio ao luxo e à riqueza. O que você está dizendo? Acha que é fácil guiar esse povo, Corá? Acha que fui eu que escolhi liderar essa gente? Enquanto eu poderia estar em Mediã, levando uma vida tranquila. Cuidando das minhas ovelhas, criando meus filhos. Não sei se você sabe, mas há muito tempo eu não vivo no luxo, no conforto, na riqueza. Porque abri mão de tudo para servir a Deus, Corá. Até onde eu me lembro, você abriu mão de tudo porque matou um oficial do faraó e foi obrigado a fugir. Era isso ou a morte? Eu estou enganado. Sem curar. Na verdade, naquela época eu agi por impulso, no calor da emoção, tomei uma atitude pouco sensata. Aliás, como faz agora. A diferença é que você teve tempo para pensar e planejar em cada passo que está dando. Eu estou aqui não por minha vontade, Corá. E sim porque Deus ordenou. E como é meu dever cumprir a vontade de Deus. É o que farei até o fim. Muito bem. É no que acredita. Enquanto a você, Corá, eu sugiro que cumpra também o que Deus te designou. Ajude no tabernáculo. E saiba que... Não vou mais tolerar rebeldia de espécie alguma dentro desse acampamento. A próxima vez será a última. Só isso. Acho que é o suficiente. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL